Se quiserem reparar, todos nos congratularemos com isso. Para mais um pedido de esclarecimento, a palavra é a senhora deputada Eluísa Apolónia. Muito obrigada, senhora Presidente. Senhora deputada Rubina Brardo, eu sinceramente faz-me muita confusão o facto do PSD procurar arredar das causas, das tragédias a que assistimos em 2017, mas também de outras ocorrências de incêndios florestais gravíssimas que aconteceram noutros anos, procura afastar causas estruturais que têm impacto de facto na dimensão dos fogos florestais. A senhora deputada não pode aceitar que se haja apenas em função momentânea da tragédia, mas que se haja de facto com uma política de prevenção relativamente às tragédias. E porque o PSD não haja assim, é muito provavelmente por isso que na Madeira, ainda a propósito dos fogos de 2016, nada ou pouco ou nada se fez relativamente à reflorestação, pouco ou nada se fez relativamente à sustentação das encostas que ficaram despidas, é verdade, e a senhora deputada sabe, ou pouco ou nada se fez relativamente à matéria do ordenamento florestal. E portanto o que é que eu quero dizer com isto? São necessárias ações estratégicas e integradas para prevenção de tragédias futuras, no sentido justamente de criar resistência no território e resiliência na nossa floresta. A senhora deputada falou da questão das alterações climáticas, é verdade, é uma questão que está aí, nós temos que nos preparar e precaver e adaptar para os extremos climáticos, não vale a pena ano após ano nós andarmos a dizer que as condições climatéricas que não ajudaram nada, que propiciaram mais tragédia e por aí fora, porque nós já sabemos que de hora avante nós vamos ter intensidade de verões secos, com pouca umidade e com muito vento, portanto não há hipótese, senhora deputada, e essa vai ser a nossa realidade e estes fenómenos extremos. Agora, se nós não agirmos nas causas estruturais, designadamente sobre o impacto das nossas políticas no mundo rural e na redinamização do nosso mundo rural, com impacto também importante sobre a dinamização da própria floresta, da valorização e da preservação da floresta, e se não agirmos sobre os povoamentos florestais de modo a gerar maior resiliência à floresta, daqui a uns tempos vamos a mandar outra vez a mão à cabeça a dizer, ai que tragédia, e é isso que os verdes querem negar, nós não podemos continuar sem ousar de facto numa política preventiva, eficaz e que dê resultado. E o PSD está em negação relativamente a essa matéria. Muito obrigado. Para responder, nova palavra à senhora deputada Ruina Bernardo.